O movimento Serra, que reza e promove as vocações, ofereceu para esta celebração o cálice que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, utilizou na ordenação sacerdotal no Rio de Janeiro, quando esteve no Brasil em 1980, e também está no altar normal, a relíquia do Beato Julípero Serra, para a veneração dos fiéis, após a missa. Com alegria, acolhemos nosso pastor, Dom José Antônio Peruso, os presbíteros concelebrantes, os missionários claretianos Wagner, Francis Mar, Luiz Francisco e Maico e seus familiares. Amém. 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 Boa tarde a todos, boa tarde, bem-vindos irmãos e irmãs ao Coração de Maria, uma grande alegria para a nossa comunidade que recebemos, eu quero acolher com muito carinho o nosso ensinismo, Dom José Antônio Peuço, primeira vez em sua bem-vindos na comunidade do Coração de Santa Maria, que seja muito bem-vindo, acolher também nosso tempo oficial, Padre Marcos Aurélio Moro, todos os demais sacerdotes dos nossos seminários que se ordenarão, se ordenarão diálogo, cada um de vocês em particular, bem-vindos para esta celebração. Boa tarde, boa tarde, quero saudar o prêmio e a família, os padres que concederam, quero saudar os claritianos que vêm e vivem, missionários claritianos, é um momento importante, da sua vida e da, pai, é um momento importante para a sua família religiosa, este de hoje, a comunidade que está aqui participando, especialmente, porém, quero me dirigir aos ordinandos Wagner, além de Luiz Francisco e com o irmão, a sua mãe, o irmão, o irmão de Francisco Marcos, a eles e os seus familiares, particularmente, o pai, é minha saudação, tem orado com os cumprimentos e com a gratidão porque desde suas famílias a fé vivida suscitou encantos vocacionais, digamos assim, em favor da missão e da igreja. Que venha, pois, a Trindade Santa celebrando em inspiração dos nossos gestos, das nossas palavras, da nossa grande, desta nossa grande celebração. Inicite com os filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor nos ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação acompanhamos o Senhor. Aplausos Aplausos Neste momento, terá início o rito de ordenação diaconal. Os candidatos serão chamados a comparecerem diante do Senhor Bispo, que irá certificar-se se eles realmente estão preparados para receber este Ministério da Igreja. Ao aproximar-se do Senhor Bispo com a palavra presente, nossos irmãos Fagner, Francis Mar, Luiz e Michael respondem ao chamado da Igreja, expressando a total liberdade e disponibilidade para assumir este Ministério diaconal. Após o chamado do Bispo, que elege estes nossos irmãos para receberem a ordem diaconal, todos aclamarão com aclamação litúrgica, graças a Deus. Acompanhe-nos atentamente este momento ritual. Queiram aproximar-se dos que vão ser ordenados diálogos. Presente 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 Reverendíssimo Dom José, a Santa Mãe Igreja pede de ordeiros para a função de diálogos, estes nossos guarda e luz. Presente 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 o nosso Salvador, escolhemos, pois, estes nossos irmãos para a ordem e a morada. Terão graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todos peço licença, porque agora gostaria de conversar com eles. Teria sido desejado que as possibilidades se apresentassem antes, mas a proposital o diálogo de agora, que, entre todos, o Ministério de Assuntos recebe a luta aí. Pois bem, Wagner. Wagner, Francis Marcos, ex-Francisco de Maio. Recordo a vocês, sem nenhuma dúvida, o primeiro dia que entraram no seminário, devem ter bem presente em sua memória afetiva, quem os levou, o que precedeu aquela data, as expectativas das medidas, depois o impresso, e depois caminhos, percursos, quem sabe desses caminhos, também desorientações. Desorientações, dúvidas, temores, e chegamos aqui. Partamos daqui com eles. São vocês, missionários, missionários e claritianos. Poderíamos tomar aqui o início, as duas palavras e dois agendianos, missionários e claritianos. A palavra missão, em toda a sua origem etimológica, filológica, está associada com o envio. São enviados. Tenham bem presente a diagonia e a diagonada. O enviado nunca é maior do que quem foi enviado. Então, o diagonado, necessariamente, por sua própria natureza, leva consigo a identidade do servo. Mais do que do servidor, o servidor olha para o que tem a fazer e a cumprir. O servo mantém os olhos voltados para o seu Senhor, para quem vos enviou. Insisto, pois, na relação pessoal com Jesus. Aliás, um tema muito caro, e daí passamos ao segundo adjetivo, claritianos. Aquele grande santo. Lá em Cuba, o que o protegeu, leva toda aquela profunda devoção mariana. Estava, era radicado na sua existência. O modo de mencionar, como fizeram o Senhor, tinha consciência de zero. Se sabia enviado. Se reconhecia escolhido. Mas, a todos a quem encontrava, pretendia que aparecesse o seu Senhor, mais do que o mensageiro. Então, queridos diáconos, missionários marianos, daqui a pouco diáconos, nunca esqueçam. Sejam transparência do Cristo zero, lá onde estiverem, para que me encontrarem. Que se possa vislumbrar nos seus sobrinhos os gestos, palavras, serviços, escolhas e opções. que se possa vislumbrar a quem servem, porque o fazem com o que consciência soube. Mas não esqueçam, mais um passo, a identidade de missionários estava em incita já no primeiro chamado do Senhor, vivia mais um dia, e eu vos farei pescadores de homens. Volto ao pensamento anterior, eu vos farei pescadores de homens, o grande sujeito, que não seja, que não sejamos nós, que não seja vocês, que sejam o Senhor a quem pertence a liberdade que quiserem consagrar. É dia angonado, recordemos hoje, para vocês, é o primeiro grau no sacramento da ordem, é o primeiro de grau, mas não esqueça nunca que esse primeiro de grau está associado àquelas formas mais gentilas da igreja, se esses que apresentarem. Servidura, serva do Senhor na igreja, servidura dos pobres, lembra-se, lembra dos atos dos apóstolos, não? Havia necessitados, havia até conflitos, os diálogos foram a resposta da igreja nos primeiros dias. É como se se quisesse viver aqui. Aquelas experiências genuínas, que inspiraram aqueles cristãos primeiros, a dar uma resposta de fidelidade, face aos desafios da época, àquela época. Mas o Espírito é o mesmo, a igreja é a mesma. Os desafios têm outros traços, mas a raiz contante continua a mesma. Uma igreja serva, que acolhe filhos seus, para que a identidade dos humildes, dos que servem, a identidade daqueles, dos humildes, faça parte, dos traços fundamentais, do modo de sermos uma igreja servidora do Senhor, e em seu nome, missionário. Apresentar-se-ão interrogativos, dúvidas, inquietações, incertezas, o Evangelho até ilustra bem a imagem, aquele conjunto de imagens, do serviço missionário e das primeiras cristãos, se tomarem algum terreno, se serpentes os picarem, nada lhes acontecerá. Mas se aprevia, pois, que poderia com aqueles missionários primeiros depararem-se como serpentes e adentros. Não quero com isso dizer, nas ondas difíceis. nos momentos de hesitação, quando se depararem com temores, e assim que acontece com todos aqueles que com fidelidade querem responder ao Senhor. Quando tudo isso se apresentar, não esqueçam a força que levam consigo nunca pode ser a própria. Eu escrevi o vosso no Evangelho de Mateus. Lucas, recebereis uma força no alto. Se quiserem combater com suas vitalidades, serão derrotados. mas se quiserem se fazer fortes daquela força do Senhor, do qual se faz criados, enviados a uma igreja e a muitas comunidades, se se deixarem nutrir pela força do Espírito de Deus, até mesmo os momentos dolorosos serão experiências sublimes daquele testemunho que o Evangelho propõe. Ou melhor, que a primeira leitura sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Não esqueçam, levarão consigo essa identidade de diálogos para sempre. Mais adiante serão padres. Quem sabe os caminhos se alarguem, não façam profecias, mas se ocorrer, nunca esqueçam que serão sempre diálogos, sempre servos. recordem-lhes aqui, sempre a atitude do Mestre, agora lembro de João, sabendo Jesus que o Pai colocara em suas mãos, tudo colocara em suas mãos, todo o poder, pois, o que fez ele? Colocou o papel mental, lavou os pés, Tinha toda a autoridade, colocada em suas mãos pelo Pai, e com toda a autoridade, ele lhe aventava. depois, de lavar os pés e a terra, colocou o manto, e não tirou o avental. Até o que o Evangelho não diz, deixa-se ficar entrevista, a condição, a disposição, e manter-se disseram-lhes aqui, Mas, para tanto, é já a hora de concluir. Para tanto, saíram, tenho já há alguns anos de caminhos e de cansaços, até, e às vezes, de dificuldades. quando apanhei de mim mesmo, percebi melhor o quanto precisava do meu Senhor. E aqui, a leitura orante da palavra poderá ser a grande possibilidade para que, num tempo de muitas palavras e de todas as soluções, nunca percamos o original, deixar o Senhor falar. Se não o ouvirem, alguma outra voz o ouvirão. Talvez vozes que não tenham estima por sua identidade de séculos, entenderam meninos. Entenderam? Então, não é preciso buscar muitos prodígios. Não é necessário dar brilho à própria luz. Não é necessário nenhuma nem a notoriedade dos heróis, mas a consciência de serco. Esta não pode faltar nunca. E se cansarem, voltem à palavra e o Senhor poderá-lhes propor novas vitalidades. Vai querer fazer isso, porque deseja a sua fidelidade sempre. não não porque o Senhor é caprichoso, mas porque Ele quer amar o seu povo como os servos que lhe aderiram com liberdade. é necessário que o manifesto perante todo o povo o seu desejo de assumir este ministério. Querem vocês pois ser consagrados ao serviço da Igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? É. Querem vocês desempenhar com humildade e amor o ministério dos diálogos como colaboradores da Ordem Sacerdotal para o meio do povo cristão? É. Querem vocês guardar o mistério da fé como diz o apóstolo? com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? É. Pois bem, vocês que estão prontos para abraçar o celibato e ensiná-lo em seus corações consagrados ao Cristo Senhor? Querem guardar para sempre o celibato por amor do Reino e dos Céus a serviço de Deus e da humanidade? É. Querem vocês de acordo com o seu estado perseverar e proclinir no Espírito de oração e nesse mesmo Espírito segundo suas petições realizar realmente a liturgia das horas como povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Querem imitar sempre em suas vidas o exemplo de Cristo de cujo corpo e sangue estarão a serviço? Querem um abraço a Deus a Deus? Vávia Vávia Promete-se respeito e obediência ao risco de ocesano e ao teu ritmo superior Deus que te inspirou neste bom propósito que conduza sempre mais à perfeição francis mar promete-se respeito e obediência ao risco de ocesano e ao teu legítimo superior Prometo-me Deus que te inspirou neste bom propósito conduza-te sempre mais à perfeição Luiz Francisco promete-se respeito e obediência ao risco ao risco de ocesano e ao teu legítimo superior Prometo-me Deus que te inspirou neste bom propósito que ele te conduza sempre mais à perfeição de o perfeição Num gesto de humildade e total submissão a Deus e a Igreja Nossos irmãos Pagney, Francis Mar, Luiz e Maicon Se prostrarão nesse momento Durante esse gesto de prostração Nós iremos vintuar a ladaína de todos os santos Invocando aqueles que são para nós Modelo de virtude e de fidelidade ao Evangelho Com esse canto queremos expressar a unidade e vínculo profundo Que une a Igreja terrestre e peregrina com a Igreja celeste e triunfante É o que professamos no trevo, a comunhão dos santos Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso Que derrame com vontade a sua bênção sobre esses seus servos Amém 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 Amém. 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 Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído o mensageiro. Não esqueça também você, que há de agora até sempre. Portanto, transforma sempre em fé viva o que lhes. E ensina aquilo que creres, e procura realizar o que ensinares. Diácono Luiz Francisco, aqui está o Evangelho de Cristo. Foste constituído o mensageiro. Tenha presente, pois, cada passo de tua vida. Transforma em fé viva o que lhes. Ensina o que creres. E procura realizar o que ensinares. Maio, agora criado da igreja. Aqui está o Evangelho de Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, me constituiu. Mensageiro do Seu Evangelho. Transforma, pois, em fé viva o que lhes. Ensina tudo o que creres. E procura realizar. É o teu propósito. É o teu dom. Procura realizar o que ensinares. Neste momento, num abraço para a terra, o Bispo saúda os novos diáconos. Este gesto é o sinal da unidade profunda que deve existir entre o Ministério do Diácono, com o Ministério do Bispo. Sempre em vista da unidade e do serviço do Corpo de Cristo, que é a Igreja. Em vista do anúncio e edificação do Filho de Deus, o Clé, os membros da família Claretiana e os familiares dos Neodiáconos, os cumprimentarão logo após. O Bispo, a Assembleia poderá fazer no final da celebração. Queridos diáconos, que nunca lhes falte a paz do Senhor, para que onde estiverem, sua serenidade seja linguagem de alguém feliz, por ter se feito, deixar de se fazer, diácono, servo do Senhor, enviado ao povo. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém E a todos vós aqui reunidos Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Chega de amém Vamos a paz que o Senhor nos acompanha Graças a Deus Saúde a todos os outros em nome de Jesus Cristo Aplausos